E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que vocês escolheram lá no meus stories Inclusive se você não me segue, minhas redes sociais estão aqui na tela pra você me seguir Por favor, vá lá me fazer companhia Que é 50 perguntas em 5 minutos Vou tentar, não olhei as perguntas, estou com elas aqui, mas não dê uma olhada Estou com um cronômetro ali na minha frente, inclusive Estou um pouco nervosa porque eu não sei a pergunta, eu não me preparei, tá? Vamos lá, respira, vamos responder isso na maciota 1, 2, 3 e... já O que você odeia em você, misericórdia, começa assim O que odeia em mim, eu acho que em mim é a insegurança Odeio a insegurança que tem em mim Peso, ah, que bobagem isso, nunca mais me pesei, é verdade isso Mas eu devo estar com uns 80 quilos Número 3, se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo onde você iria e por quê? Visitar um lugar que eu nunca fui na minha vida? Não está especificando Vou ver um lugar que eu nunca fui, ah, mas já está passando muito rápido Um lugar que eu nunca fui Vou fazer assim Eu acho que eu visitaria... Hoje em dia, ah, eu queria ir no... Lição das Maranhenses, meu sonho de conhecer, nunca fui Queria me conhecer A última coisa que te fez chorar Número 4 foi... eu perdi o concurso da Avon Foi o último concurso que me fez chorar Número 5, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Nossa! O que eu mudaria? Não teria corrido tanto atrás de um ex Número 6, eu não vou morrer sem... Sem ser mãe Eu espero, eu espero Número 7, quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Nossa, umas duas horas Umas duas horas, verdade Número 8, o último lugar que você estava? Sem ser meu quarto? Salão de beleza, fazendo minhas unhas 9, comida favorita Nossa, eu amo comer Mas eu amo muito, sou muito fã de... Poxa, não atrapalha o vídeo Sou muito fã de comida baiana Muito, muito, muito bem, eu adoro Número 10, comida que você não come de jeito nenhum Vinagrete Eu odeio aquelas... Aquela cebola crua fazendo crush Eu odeio Número 11, música do momento Ai, eu tô naquela... Meu Deus, tá atrapalhando meu vídeo É, aquela... Tem café, mas prefiro encher Que é pra relaxar Que te deixa louca É, número 12 Eu vivo perdendo chucha de cabelo Sempre perco, sempre E pinça também Ai, é uma loucura Número 12, 13 Uma frase Ai, eu amo tantas frases Amo muitas frases Mas eu gosto... A primeira que me deu na minha cabeça foi Se você quer chegar onde ninguém chegou Faça uma coisa que ninguém fez Adoro essa frase É... O último show que você foi Linda quebrada Ah, eu adorei Foi muito massa 15 Última mensagem no WhatsApp Meu Deus, tem que abrir o WhatsApp pra olhar Peraí, a última mensagem no WhatsApp Foi... Minha? Que eu mandei Deus de misericórdia A última foi... Não sei, porque tem uns grupos falando aqui Eu não falei nesses grupos Ah, eu acho que foi pra Rafa Uma menina que tá me vendendo A penteadera dela Que eu vou ter uma penteadera Finalmente na minha vida 16 Última vez que se estressou No... Na Avon também No concurso da Avon Porque o povo falou que foi fraude Eu fiquei bem estressada ontem Foi ontem 17 Tira uma selfie e mostra pra câmera Como assim? Tira uma selfie e mostra pra câmera? Meu Deus do céu Olha as invenções Uma selfie Seria uma selfie, querida Tá uma bosta Volta, 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 volta Cadê o cronômetro? Não no tempo Uma música... 18 Uma música com a palavra amor Amor, amor Se acha que é assim Que eu só chamar Que eu vou 19 O que é feio Mas você acha bonito? Ih, gente O que é feio Mas eu acho bonito? O que é feio Mas eu acho bonito? Não sei O que é feio Mas eu acho bonito? Não sei Pula 20 Mostre a última foto Do seu Instagram Adoro que já me divulga Tá me seguindo nas redes sociais? Pelo amor de Deus, hein Vai Ah, meu celular não ajuda Que meu celular É um negócio de lento Ah Mas a última foto Do meu Instagram Foi essa aqui, ó Meu Deus Não vai dar tempo O celular não ajuda? Essa foi a minha última foto Do Instagram Ai Já fui lá? Já curtiu? Já comei? Então obrigada Me segue nas redes sociais, hein 21 A frase que sua mãe sempre fala Eu sou sua mãe, eu posso Ai, que frase irritante Tudo que ela faz Que ela faz errado Eu brinco com ela Ela fala Eu sou sua mãe, eu posso Insuportável Frase de aquarianos Tá acabando 22 Eu estou com fome 23 Eu sou muito sonhedora Eu quero viver do meu trabalho 25 Ser amigo é Meu Deus, tá acabando Ser amigo é Sempre falar a verdade 26 Quando você morrer Ai, eu espero ser Eu vou ser muito curiosa Eu quero saber tudo que vai ter do lado de lá Acabou Ave Maria Só consegui responder 26 Só consegui 26 Ah, fui até bem Fui bem Fiz metade 5 minutos Entendeu? E gente, esse foi o vídeo de hoje Foi essa tag Eu amo responder tag Eu confesso que eu quase não trago pra cá Porque eu não sei se vocês gostam Mas eu amo responder tag Então se vocês gostarem muito de ver tag por aqui Comenta aqui embaixo Pra eu saber Pra eu trazer outras tags Me sugerem outras tags também Ou aqui Ou lá nas minhas redes sociais Tá bom? Curte esse vídeo Compartilha Se inscreve no canal Se você for novo Nosso VEDA está acabando Amanhã é o último dia E eu fiz um vídeo muito especial Pra vocês amanhã Eu espero vocês aqui Meio dia Pra nosso último vídeo de agosto Tá bom? Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Ai, meu Deus Acabou Tchau